Bom dia galera, terça-feira 9 de fevereiro de 2021, pesqueiro varadouro, iniciando a soltura de 700 kg de tilápias, o pescador seu Mário fazendo a marcação, a balança e a caixa já estão zeradas, essa é a primeira leva, vieram 350 kg, na segunda leva serão mais 350 kg, totalizando 700 kg de tilápias hoje, tilápias de Santa Branca, e aqui no pesqueiro varadouro é tudo transparente, é preto no branco, vou mostrar pra vocês, olha aí ó, a qualidade das tilápias, tilápia de qualidade, tilápia sadia, olha aí, pega uma aí Val, mostra pra galera aí, olha aí, tilápia soltando no pesqueiro varadouro, tem maior né seu Mário, Lago da Diária, varinha de mão, show de bola, varinha de mão, dois anzóis, e é peixe com força, e é tudo transparente, e vamos que vamos, Tá ali o Bruno da BNW Multimarcas, Bom dia pra todo mundo, vamos pescar, aí sim, Aí galera, galera da varinha de mão, lembrando que do pesqueiro varadouro temos o Lago da Diária, onde é liberado a pesca de varinha de mão com dois anzóis, Temos também o Lago de pesca por quilo, e pesca esportiva, então agora você tem as duas opções no pesqueiro varadouro, você tem a pesca por diária, e você tem a pesca por quilo, A galerinha aí ó, no tanque de pesca por quilo, você também pode comprar o seu peixinho, diretamente do nosso aquário, Tilápias do nosso aquário, 14 reais, acima de 10 quilos, 13 reais, acima de 30 quilos, 12 reais, e na pesca por quilo, a tilápia é 12 reais o quilo também, Olha aí galera, a tilápia de Santa Branca, a galera aí ó, Maurício, Gaguinho, seu Mário, meu amigo, como? Seu Edu, Show de bola Show de bola Pesqueiro varadouro é transparência, eu vou encurtar esse vídeo para não ficar muito longo, daqui a pouco a gente manda o vídeo da segunda viagem, é peixe com força no varadouro galera Aí galera, pesqueiro varadouro, finalizando aí, a soltura prometida hoje, seu Mário fez a marcação, total 700 quilos e 700 gramas, E o pescador que marca ainda ganha tilapia para levar para casa, olha aí ó, olha a qualidade das tilápias Olha lá, já vai fazer filé né, seu Mário, já vai fazer filé né, da tilápia né, seu Mário, olha aí que coisa bonita, show de bola Olha lá, é isso aí galera, finalizando, pesqueiro varadouro, Lago da Diária, varinha de mão, 700 quilos hoje, dia 19, olha lá, tilápia saindo, na boquinha, show de bola Olha lá, peixe com força no varadouro